Se tem uma diferença entre os bolsonaristas aí, nessa semana, comparando com a semana passada, é o aumento do desespero e da agressividade. No Congresso Nacional, tava rolando ali um evento, em uma solenidade ali, em homenagem aos 44 anos do PT. E eis que o Eduardo Bolsonaro e os bolsonaristas invadiram lá, xingando, já já mostro o vídeo. Foi uma confusão do caramba, os bolsonaristas ali... Eu vou falar, uma cerimônia pública, uma cerimônia ali, uma solenidade, uma coisa que no Congresso Nacional que deveria ser respeitada, é um partido aí histórico, o partido do atual presidente da República, ganhou cinco eleições presidenciais esse partido, e aí os bolsonaristas se sentem no direito, eles sabem que o Arthur Lira passa pano pra tudo, e eles se sentem no direito ali de atacar e tudo mais. Só que isso é parte pequenininha aí do desespero que eles têm. Então, o Eduardo Bolsonaro, ele tava num evento na Polícia Militar, aí ele deu uma entrevista pro Estadão, olha, está completamente desnorteado o Eduardo Bolsonaro. A entrevista foi poucas horas antes dele, ali no Congresso Nacional, de São Paulo e foi pra Brasília, né, fazer a confusão. O Eduardo Bolsonaro ameaçou o Alexandre de Moraes, usou o Trump, usou o Milley pra ameaçar o Alexandre de Moraes, usou até o partido lá, que agora é a terceira maior força de Portugal, a quarta maior força, que é o Chega, que é o partido de extrema-direita de lá, tudo pra ameaçar o Alexandre de Moraes, caso o Bolsonaro seja preso. O Eduardo está em pânico. Só o que passa pela cabeça do Eduardo Bolsonaro hoje é ele sendo preso e o Jair Bolsonaro sendo preso e os irmãos dele sendo presos. É só isso. Na cabeça do Jair Bolsonaro e dos outros aí do bolsonarismo, a mesma coisa. Você pode ver que o discurso deles, nesses últimos dias, e já já eu mostro aí parte da fala do Eduardo Bolsonaro, mudou. Era um discurso anti-Lula, se tornou agora um discurso de olha, é uma ditadura, eles vão prender a gente. Quer dizer, quando eles começam a falar aí que a coisa está ruim pra eles, é porque a coisa está realmente feia, muito feia. O Gustavo Guerra também, ele resolveu fazer uma coletiva de imprensa e detonar a Globo. Aí, no meio da coletiva de imprensa dele, um outro deputado tirou o microfone da Globo. Aí, pegou mal. Aí, o Hélio Negão foi lá e colocou de novo o microfone da Globo. Já já eu mostro. Esse é o desespero, viu? É o pânico. Eles já foram avisados. Vocês serão todos presos. Não vai sobrar um aí pra falar, nossa, eu consegui me salvar. Não vai ter isso, não. Então, por isso, vai aumentando o desespero. Primeiro, eu vou mostrar aqui um trecho do Eduardo Bolsonaro. Estava lá na Polícia Militar de São Paulo. Olha o que diz o Eduardo. Escuta a pergunta e a resposta. Aí, seguimos aqui. Começam as ameaças. Vai continuar sendo a gestapo do Alexandre de Moraes. Não tem que aguentar mais isso, não. Isso é uma brincadeira que estão fazendo. Agora, não se danem, né? Prender o presidente Bolsonaro não vai ser fácil. A direita está crescendo no mundo. O Chega acabou de quadruplicar a sua bancada de direita lá em Portugal. Isso vai ter reflexos aqui no Brasil, porque muitas pessoas aqui do Brasil têm relações com Portugal. O Milley na Argentina, o Trump, se não for assassinado, retornará ao poder nos Estados Unidos. Inclusive, eu relembro, né, que um dos seus principais assessores, Jason Miller, foi detido por Alexandre de Moraes algumas horas no aeroporto aqui de São Paulo, um fiasco internacional, pouco repercutido pela grande imprensa aqui no Brasil, mas lá fora foi muito repercutido. E Jason Miller é um dos principais assessores de Donald Trump. Vamos ver como é que vai ficar essa história. Eu lamento, porque como o presidente Bolsonaro disse, pra ele isso daí é página virada. Agora, querem colocá-lo na cadeia? Por qual crime? Vamos ver. Deputado, a gente teve o... Tá aí, ó. Ele tá dizendo, ó. Querem prender ele, querem prender. E, ó, tem lá o Trump, que é o pessoal lá de Portugal, tem o Milley. Vamos ver como é que vai ficar esta história. Diz aí o Eduardo Bolsonaro. Quer dizer, tá aí, ó. Ele sabe que o papai dele vai ser preso muito em breve. Ele sabe que ele é um dos principais, aí, organizador, foi um dos principais organizadores da tentativa de golpe e é um dos, se não o, principal organizador do terceiro tempo do golpe. Tivemos aí o primeiro tempo, que foi a tentativa ali de golpe militar e tudo mais. O segundo tempo, que foi o 8 de janeiro. E o terceiro tempo é depois do 8 de janeiro. O bolsonarismo continua com o discurso golpista, continua falando ali que a eleição foi roubada, dizendo que o Brasil é uma ditadura, que as urnas não funcionam. Continuam. Eles usam meias palavras, às vezes usam insinuações, mas a gente vê que continua. Aí ele vai para os Estados Unidos, fala que o Brasil é uma ditadura lá, se reúne com o Trump e volta para o Brasil e ameaça o Supremo Tribunal Federal. Enquanto isso, o Bolsonaro tá rastejando para o STF. O Bolsonaro agora começou a plantar notinha na imprensa. São várias. Bolsonaro e aliados investem em... Não, decidem investir em aproximação com o STF. Não é a primeira. São várias notas aí, né? Em vários veículos nos últimos dias, dizendo que o Bolsonaro tá querendo aí uma trégua. Ele tá tentando apaziguamente. Só que qual é essa relação que ele vai investir? Na que o filho dele, enquanto o filho dele está ameaçando o Alexandre de Moraes ali, usando o Trump para ameaçar. Ele diz claramente, ó, o Trump, se não for assassinado, vai ganhar a eleição. Isso não vai ficar assim, vamos ver. Pois bem, tá aí efeito ameaça. Só que o Eduardo Bolsonaro tava ali em desespero. Lembremos, tem já pelo menos três investigações mirando diretamente o Eduardo Bolsonaro. Uma, pela reunião que ele teve com o Trump, a viagem que ele fez com o dinheiro público, aliás, pra encontrar o Trump e o Bannon em 2022, no dia 22 de dezembro. Tem outra de 2023. E agora, a viagem que ele fez aos Estados Unidos em 2024. São três viagens do Eduardo Bolsonaro que já estão na mesa do Paulo Gonê, do procurador-geral da República. Investigações que já estão em sigilo, não tem nem mais como a gente saber em que pé estão, e que se cruzam com as investigações aí do dia 8 de janeiro. Ele também tá apavorado, porque um dos que mais tem ligação com o Carlos Jorvi, que teve os celulares apreendidos, é o Eduardo Bolsonaro. Parece aí, algumas pessoas dizem aí, que o Eduardo pode estar fazendo essas ameaças aí ao Alexandre, porque tem coisa pesada sobre ele, Eduardo, pra vir à tona. Por isso que ele é aí o principal organizador aí do terceiro tempo da tentativa de golpe. Você vê que quem organiza a viagem pros Estados Unidos? É o Eduardo. Ah, tem deputado que vai em uma, não foi na segunda viagem, ou foi na segunda e não foi na primeira, mas quem esteve três vezes lá foi o Eduardo, quem falou com o Trump foi o Eduardo, quem faz essas ameaças públicas mais ali, mais exauridas, é o Eduardo Bolsonaro. E quem tava liderando isso aqui, que são, ó, o evento aqui, solenidade, 44 anos do PT. Aí quem começou aqui foi o Eduardo Bolsonaro, com aquele Bilinski, que também é um outro nazista. e a polícia legislativa, por favor, faça com que eles guardem. batido! 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 Bolsonaro vai ser preso Por corrupção Parabéns aí o Lindbergh Que foi pra cima aí dos fascistas Saíram correndo Tavam lá com faixa Dizendo PT, 44 anos de corrupção Aí os petistas Começaram pra cima, o Lindbergh ali liderando Aí saíram correndo E no fim, na câmera deles ainda saiu Bolsonaro vai ser preso por corrupção Pois bem, a situação tá ruim Realmente, você vê que eles estão tentando De todas as maneiras aí fazer baderna Defender ali A si mesmos O Eduardo Bolsonaro, você vê que ele é o único O único que defendeu aí diretamente Jair Bolsonaro Ele falava indiciá-lo, ele sempre falou que não tomou vacina E aí fazer ameaças Os outros deputados bolsonaristas Ele fala aí de ditadura e tudo mais Mas dificilmente tem uma defesa Direta do Jair Bolsonaro O Gustavo Guerra, ele deu Ele deu ali uma coletiva de imprensa Ele mesmo falou Vou dar a coletiva de imprensa É a imprensa Imprensa otária do Brasil É essa a imprensa do Brasil Resolve colocar lá microfone Da palanque pra maluco dançar É isso que faz a imprensa brasileira O Metrópolis Que é um portal aí de extrema-direita Aí você vê aqui tá Metrópolis e Itatiaia Que são de extrema-direita A Record ali que é bolsonarista Tem um microfone laranja aqui Que talvez seja a Revista Oeste Não sei Quer dizer, só veículos bolsonaristas E a Globo Band aqui Tá, vamos lá Uma imprensa lixo Como essa daqui Que coordena basicamente tudo Que passa pano Que vergonha Que humilhação Pra terminar e pra concluir Porque realmente É triste saber Que se nós não revertermos a situação Os nossos filhos Os filhos dos senhores da imprensa Vão viver numa ditadura E na ditadura não tem amigo do rei Todos que pensarem por conta própria Serão executados Serão perseguidos Uma imprensa lixo Olha, ele tá falando pros jornalistas Que é uma ditadura O discurso inteiro dele Completamente exaltado Ali Era dizendo que o Brasil É uma ditadura da toga E tudo mais Mas não teve aquilo E eu até mostraria Se tivesse falado Teve aqui Um Não teve aquilo Que é a defesa direta De Jair Bolsonaro Olha, o Bolsonaro é inocente O Bolsonaro não fez nada Essa parte aí Ficou devendo A parte de atacar O Alexandre de Moraes Atacar a imprensa Mostrou ali o microfone da Globo Essa parte teve mesmo E eu vou falar A Globo merece Toda vez que eu vejo aí Os jornalistas da imprensa Sendo aí Xingados Pelos bolsonaristas Eu falo Que coisa, né? Vocês criaram O fascismo Vocês plantaram A semente do fascismo Vocês regaram Com muito ódio E muito antipetismo Todos eles Inclusive esses jornalistas aí Que eu vejo gente de esquerda Exaltando alguns jornalistas Da grande imprensa Como se fossem progressistas E é só gente de direita Aqui na primeira Aí, ó Já tivemos aí alguns exemplos A dama das fake news Tivemos Que chamaram ali O Falaram que teve encontro Da dama do tráfico Com o PT E toda a imprensa Foi junto Tivemos ali O caso de Israel-Palestina A fala do Lula Lá sobre Israel Tivemos aí alguns exemplos O caso dos dividendos A Petrobras Pra você ver Que esses jornalistas São todos aí Pagos Pra falar O que o patrão quer E aí Esses jornalistas Quando são atacados Pelo monstro Que eles mesmos criaram Eu falo Olha Infelizmente Eu só não fico feliz Eu ficaria feliz Se eu pensar Caramba Tão sendo atacados Comendo pão Que o diabo amassou Na mão dos bolsominions E aí Eles aprenderam E eles nunca mais Vão se unir ao fascismo Mas né Peço a sua inscrição No canal